Eu vou deixar ele para o próximo vídeo Tá filmando, vai Fica sem você Dói o som de dor Só na minha vida tem sentido Se eu não tiver o seu amor Vou ficar muito desansiado Esperando ver você chegar Pra sentir seu corpo Falar de amor Não posso me controlar Falar de amor Falar de amor Ao seu tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL